Boa noite, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube da TV Portal Favelas. Esse é o programa Saúde Mental nas Favelas e Periferias. É um programa que já está funcionando há alguns meses, uma vez por mês, aqui na TV Portal Favelas, que eu apresento junto com a minha companheira aqui de apresentação, Patrícia Félix. E é um programa que pretende discutir, que tem o objetivo de discutir temas concretos, práticos, temas da saúde mental para as comunidades daqui do Rio de Janeiro. É um programa de comunicação popular, comunicação popular em saúde dentro da linha de trabalho desse projeto tão importante que é a TV Portal Favelas, que a gente mais uma vez agradece a oportunidade de estar aqui para discutir o tema da saúde mental. Nós vamos hoje, nós vamos receber convidados que vão nos trazer uma discussão sobre o funcionamento dos CAPs que estão colocados no território mesmo das favelas e periferias. Vão trazer um relato dos desafios, dos desafios concretos que esses serviços. Nós sabemos das dificuldades dos serviços. Eu acredito que a maior parte das favelas do Rio de Janeiro conheçam o trabalho da saúde mental, mas o trabalho da saúde mental tem desafios próprios, tem problemas, tem coisas a enfrentar, mas tem também muito a relatar para informar a população e a comunidade sobre as possibilidades do funcionamento desse serviço. Além dos CAPs, é muito importante ressaltar também a saúde da família, quer dizer, a atenção primária, que aqui no Rio de Janeiro são as clínicas da família, do programa da estratégia de saúde da família do SUS, que nós defendemos, que nós achamos que está sob ameaça, mas que defendemos e vamos seguir defendendo, porque o SUS é uma conquista do povo brasileiro. E os CAPs são do SUS, os CAPs são serviços do SUS que prestam o atendimento de saúde mental dentro do próprio território. Então, nós vamos ter aqui, os convidados serão o Tiago Ferreira, que é do CAPs Maria do Socorro da Rocinha, o Washington Barros, que é do CAPs Magal, lá de Manguinhos, e a Desirê Simões, que é do CAPs Paulo da Portela, lá da região de Madureira. Os três são serviços que estão diretamente ligados ao contexto e ao território de favelas e comunidades e vão poder nos fazer esse relato, trazendo inicialmente um relato de experiência, e depois nós vamos, como fazemos nos outros programas, debater com quem está nos assistindo e debater também entre nós aqui. Então, esse é o nosso, digamos, programa para hoje, é a nossa agenda para hoje. Eu vou passar a palavra agora para a Patrícia Félix, a Patrícia Félix, que todos já conhecem, e os nossos convidados, Patrícia, eu combinamos assim, que na hora que eles começarem a falar dos seus CAPs, eles vão se apresentar também rapidamente, com mais informações, porque eu falei apenas o nome deles e tal. Então, Patrícia, com a palavra, para você também fazer essa introdução aqui do nosso programa. E, mais uma vez, muito grato aí pela parceria. Eu que agradeço. Primeiro, eu quero agradecer à audiência, né, todos e todas, aos nossos convidados. Mais uma vez, Pedro, abordando um tema de um órgão tão importante, né, que trabalha em rede com as instituições, não só com as famílias, mas com as instituições. Hoje, o CAPS, ele é um grande aliado do Conselho Tutelar, principalmente nas regiões que a gente atua, e são regiões que são de acesso à renda, que é a Zona Sul, centro do Rio de Janeiro, onde que a gente tem essa migração de pessoas da favela para a rua, né, e principalmente, e aí eu puxo sempre um pouco para o nosso lado, da criança e adolescente, mas a questão da saúde mental nesse contexto da criança e adolescente. Então, queria escutar também muito dos nossos convidados, um pouco dos nossos convidados sobre essa questão, porque o CAPS, ele está instaurado dentro das comunidades, ele é importante, mas ainda tem muita falta de informação. Então, nesse período pós-pandemia, e aí eu falo isso tranquilamente, a saúde mental, ela tem um grande desafio, porque as mazelas e as negligências do Estado com a população das favelas da periferia, elas sempre existiram, mas com a questão da pandemia, e ela desvendou essa cortina e essa negligência ficou muito latente. Então, hoje, quando a gente abre a matéria do Extra e vê uma pessoa na fotografia consumindo ossos, restos do açougue, isso é muito simbólico, né, porque a segurança alimentar, a segurança saúde, a segurança lazer, a cultura, isso tudo vai refletir nessa reestruturação da saúde mental, o que vai ser o novo normal para a favela, onde a gente tem 53% dos desempregados e são favelados, onde a maior parte do feminicídio está na favela, os órfãos da Covid estão na favela, a violência contra a criança e adolescente, a negligência do Estado contra a questão da educação estão nas favelas. Então, é um desafio muito grande e é um tema muito importante para a gente trazer, tendo em vista que os CAPS são a nossa ferramenta dentro dos territórios, ferramenta essa que muitas vezes vem tentando ser aparelhada, mas parabéns aos nossos convidados de antemão, porque vocês têm uma força do caramba e a gente aí que está no sistema de proteção está junto com vocês nessa luta. Então, eu agradeço muito estar aqui essa noite, vamos fazer um belo programa, uma bela mesa e conto com vocês. Sejam bem-vindos aí e agradecer também o pessoal do Portal Favelas, que é um programa maravilhoso aí, a gente está tentando furar essa bolha da comunicação de favelado para favelado e estamos juntos, um bom dia esse e vamos inventar isso. É isso, boa noite, galera. Que bom, Patrícia. Então, vamos passar rápido, logo para os nossos convidados. O Tiago Ferreira, o Tiago vai se apresentar, o Tiago Ferreira é o atual coordenador técnico do CAPS, Maria do Socorro, na Rocinha. Tiago, com a palavra. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Então, boa noite, Pedro, Patrícia, companheira Patrícia, professor Pedro, Desirê Washington, meus colegas de rede de saúde mental. Queria agradecer o convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui. Tenho acompanhado o programa, participei acho que há uns seis ou sete programas atrás. Estou impressionado como vocês ficaram bons apresentadores. Vocês estão falando muito bem, estão super profissionais. Está bem legal. Então, tenho acompanhado com bastante interesse, acho que é um espaço bem interessante. Tem sido muito rico, as discussões têm sido bem ricas. Bom, eu trabalho no CAPS da Rocinha já há alguns anos. Estou na coordenação agora, acho que há três meses. Contando assim rapidamente, estou há três meses, mas estou há desde 2013. E o CAPS foi o primeiro CAPS III da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurado em 2010. Então, é sempre bom retomar um pouco o contexto de criação do CAPS Maria do Socorro, onde ele foi criado. Porque 2010 é muito recente, é ontem. É o primeiro CAPS III e dentro da favela, no meio da favela. O CAPS fica na curva do S, na Rocinha. Estou bem no meio ali da Rocinha. Então, ele chega num contexto político e de criação de políticas públicas que é bom a gente retomar nesses tempos difíceis. A gente repensar, apesar de suas contradições. Outro dia, eu conversava com um colega da saúde mental que trabalhou muitos anos no CAPS João Ferreira. Quem é da saúde mental conhece, o Nadler. Ela trabalhou, acho que, uns 10 anos no CAPS João Ferreira. A gente encontrou aí nesse contexto de pandemia. E ela estava me falando, ela saiu do Tem um Tempo de João Ferreira, ela estava falando quando ela chegou no João Ferreira em 2010 e quanto ela foi feliz ali naquele trabalho, naquela subida do morro, o CAPS descobrindo o território, encontrando assim, meio onde é que acende a luz aqui, no meio do Alemão. E era aquele contexto, com todas as contradições que existiram da UPP, mas o contexto do PAC e do Estado, de alguma maneira, entrando na favela, não só com a polícia, fazendo o que a polícia do Rio tradicionalmente faz, com a população negra, com a população pobre, mas o Estado oferecendo ali um início de cidadania para a favela. E quanto isso foi emocionante. Eu cheguei ainda em 2003 na Rocinha com esse espírito de descoberta, do serviço de saúde, descobrindo o território, o território vivo, encontrando o território vivo, com suas contradições, com as contradições da cidade, com as dificuldades. E testemunhei um pouco desse momento de felicidade, vamos dizer assim, de empolgação que a gente tinha naquele momento. Bom, e aí as coisas, os anos passaram, muitas coisas difíceis de aconteceram, acho que não vou prolongar a análise de contexto, mas acho que é interessante pensar o quanto é recente o SUS e o Estado como um... como o Estado oferecendo, pensando cidadania para a população da favela no Rio de Janeiro. pensar que a gente passa a ter assistentes de saúde mental fora do hospital psiquiátrico, de forma mais massiva, a partir de 2010, o CAPS III a partir de 2010, é muito recente, é ontem. Bom, o CAPS, ele é inaugurado, é criado ali, quando chegou lá em 2003, o que eu me deparo é o que a gente vive muito nas favelas do Rio de Janeiro. O CAPS da Rocinha existe às seis favelas, a principal onde ele está, a Rocinha, que é uma favela bem grande, que tem entre aproximadamente 100 mil habitantes, só a Rocinha, se fosse uma cidade de população maioria nordestina, a Rocinha é uma favela de população maioria nordestina. Se fosse uma cidade do Ceará, por exemplo, seria a terceira maior cidade do Ceará. Então, a Rocinha é um mundo muito efervescente, muito rico, com muita diversidade cultural, muita diversidade histórica, tem populações diferentes que habitam ali a Rocinha, e, ao mesmo tempo, com o que marca muito a história da favela no Rio de Janeiro a partir dos anos 80, no final dos anos 70 e anos 80, que é, além da miséria, a violência muito escrachada, aquele espaço de miséria e de exclusão com a violência muito dolorosa, muito marcante, muito aberta. E o desafio que a gente encontra é um desafio que eu penso, como trabalhadores de saúde, de saúde mental, a gente não é, a princípio, preparado na academia para lidar. Porque a gente estuda, eu estudei reforma, na minha formação, a reforma psiquiátrica, a gente tem esse encontro com a história da reforma psiquiátrica, e Pedro fez parte, faz parte, com o contexto de institucionalização e da violência institucional no manicômio. E o CAPS III, dentro da favela, ele é o equipamento que tenta fazer essa passagem do hospital psiquiátrico para o território vivo. E a gente se depara com a violência da cidade, a violência do território. E esse contexto trouxe muitos desafios e, ao mesmo tempo, muita produção de vida. A gente tem, acompanha até hoje, usuários no CAPS que passaram 30 anos de internação, que estão na residência terapêutica ou não, usuários que tinham internações frequentes de três, seis meses, e passavam um mês, três meses no PINEL, por exemplo, ou passavam seis meses na Eiras Paracambi, no hospital psiquiátrico privado de Paracambi, no manicômio. E voltavam para a Rocinha, ficavam um mês, depois reinternavam. E o CAPS procura sustentar que esse usuário, que tem conseguido, modestamente, com bastante êxito, o CAPS tem feito isso nos últimos dez anos, mais de dez anos, aliás, estou vendo aqui as contas, o CAPS tem conseguido sustentar, e se produzir muita vida, e com muita... ao mesmo tempo, com muita coragem, por exemplo, a gente tem uma usuária do CAPS que passou muitos anos internada, que tem um vínculo familiar super precário, e ela vai todo dia sozinha, atravessa a Rocinha andando, que eu não gosto de pegar a van, vai para o CAPS de manhã, passa o dia inteiro no CAPS, e por esse fiozinho ela se sustenta, ele circulou no território dela, e com acompanhamento do CAPS, que a equipe do CAPS precisa sustentar de forma muito desejante, por exemplo, ajudar ela a levar as roupas para lavar, por exemplo, a ir na manicure, por exemplo, a dar um passeio, encontrar a cuidadora com quem ela fez vinho quando ela foi para uma casa de passagem, e outras tantas situações, a gente tem muitas situações de pacientes de desinstitucionalização, ou pacientes que a gente consegue sustentar a crise na internação, sem internação, no acolhimento do CAPS, e que a gente conseguiu acabar com as internações, de usuários que internavam com muita recorrência. então, assim, acho que o CAPS modestamente tem conseguido fazer esse papel, tem tentado fazer esse papel, e tem um certo gosto de ineditismo, assim, ainda, apesar de tudo que aconteceu nesse tempo de vida do CAPS, de a gente representar um outro Estado dentro da favela, um Estado que não seja o Estado policial. E se tem uma coisa que eu acho que marca isso, do que a gente percebe de um certo reconhecimento do próprio território, é que nos... nesses anos que o CAPS está lá, é um reconhecimento de... Hoje, na Rocinha, se a gente tem um paciente psicótico em crise, ou se colocando em risco, ou numa situação de maior vulnerabilidade, de ameaça, a gente tem um reconhecimento do território, em geral, de que o lugar dele, de se cuidar, o lugar de procurar suporte, e a resposta para dar para esse momento de fragilidade é o CAPS. Então, a gente, muitas vezes, por exemplo, um usuário que está em crise e que ele é... numa situação ele é levado para, por exemplo, para um lugar onde ele poderia ser executado, ou ele faz uma coisa que não é resposta que, vamos dizer assim, o território espera que ele faça, e ele se coloca em uma situação de muita vulnerabilidade, o CAPS é procurado. As pessoas falam o lugar de lidar com a loucura, de lidar com isso, é o CAPS. E, assim, hoje a gente, ontem, aliás, na supervisão, a gente estava discutindo isso, tem, pelas minhas contas, mais de 11 anos que o CAPS não perde nenhum usuário por conta da violência nos territórios dessas seis favelas, nenhum usuário acompanhado. A gente perdeu usuários por outros motivos, mas não ali na violência, não na execução, por exemplo. ou a gente tem situações muito difíceis de, às vezes, o usuário em risco acabar passando por situações de tortura pela polícia ou pelo tráfico. Ainda assim, a gente consegue algum diálogo e alguma tolerância. Bom, eu queria lembrar aqui para concluir, acho que já está dando o meu tempo, estou meio perdido aqui no tempo. Vocês me falam se eu já tiver passado, porque é bem rápido. Eu queria lembrar aqui de uma situação que aconteceu há alguns anos. No meio da guerra aqui na Rocinha, em 2017, teve uma ruptura entre facções ali na Rocinha e passou a ter a intervenção militar, começou na Rocinha, o choque ficou na Rocinha, ocupou Rocinha, o exército, porra assim, durante um ano. E foi um momento de muita violência, muito difícil para os usuários, muitos momentos de tortura. A gente teve episódios de a polícia subindo a rampa do CAPS, apontando a arma para o CAPS, o tráfico, e a polícia se escondendo ali no complexo de saúde onde o CAPS funciona. E por esses momentos um usuário saiu do acolhimento, estava em crise, bem desorganizado, saiu do acolhimento correndo, e a gente ali tentando sustentar o acolhimento para evitar uma internação psiquiátrica. Tentando sustentar o acolhimento dele no CAPS. E ele saiu correndo e foi para um menino bem jovem, de 18 anos, e foi para a via principal da Rocinha e ali ele foi pego pela polícia. E aí um porteiro, um trabalhador do CAPS, me chamou, a gente desceu até, estava ali na hora, na rampa, a gente desceu até a via Ape, que é a via principal da Rocinha, e encontrou ele deitado no chão, muito desorganizado, muito sofrimento. Ele tinha passado por uma situação de violência muito difícil com o BOP, na época, e a polícia apontando a arma para ele e falando que ele era um menino negro, a polícia falando que ele era ladrão, que ele era bandido. E aí eu cheguei lá com o porteiro, a população em volta, quase virando uma cena ali mais dramática. E aí, em um determinado momento, as pessoas começaram a falar que ele era do CAPS. E o policial pegou meu crachá, jogou o crachá, tentei dar uma carteirada no crachá de psicólogo do CAPS, não deu certo. Jogou meu crachá assim. E as pessoas estavam falando do CAPS, leva para o CAPS, leva para o CAPS, leva para o CAPS, e a polícia saiu e a gente foi meio que escoltado pela população. Teve uma coisa assim de, não, é doido, é no CAPS, vai para lá. Então, assim, acho que esse reconhecimento, não só, acho que a gente sempre ocorre o reconhecimento da família, dos usuários, do nosso trabalho, mas acho que o reconhecimento da cidade ou da favela ali, que é, vamos dizer assim, o recorte de território que a gente tem ali, do CAPS como espaço de acompanhamento e também de que é possível outro lugar para a loucura no território, a partir também do suporte do CAPS. Acho que isso é o que a gente procura sustentar, que a gente tem tentado. Então, é isso. Acho que... Obrigado, Tiago. que relato, que relato importante, não é? Que relato importante. Nós vamos poder debater muitas coisas, muitas coisas muito eloquentes, não é, Patrícia? Exatamente. Muito eloquentes. Washington, Washington Barros é lá, é lá de Manguinhos, lá do Magal. Com a palavra, então, Washington, pode se apresentar rapidamente. Ele também é um coordenador técnico lá do CAPS Magal. bem-vindo, Washington. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite, boa noite aos meus colegas e aos que estão nos acompanhando, não é? É uma oportunidade única mesmo poder falar desse trabalho, não é? Eu, embora esteja na coordenação do CAPS há quatro meses, estou na saúde mental há quase 40 anos, não é? desde o tempo da abertura dos hospícios, finalização dos manicônios, enfim. O CAPS Magal é um CAPS recente, ele tem cinco anos, é um CAPS dois, está alocado ali na praça principal ali de Manguinhos, no parque, acompanhando, assim, a clínica de família, a casa do trabalhador, a biblioteca, ele está ali naquele centro, é uma é uma alocação bastante desafiadora, porque o acesso a muitas avenidas, enfim, ele é facilitador e, ao mesmo tempo, algo que dificulta e vulnerabiliza o próprio CAPS, não é? A gente está falando de um trajeto, de um território, com as suas repercussões, as suas características e o CAPS, ele atende principalmente, assim, o território Manguinhos, Maré, e duas clínicas de família referenciadas da 1.0, que é a de São Cristóvão e a do Arará, né? Então, pega uma composição de territórios e, embora com as suas diferenças, percorre pelo viés, assim, de uma tele envolvida com o grande trânsito de drogas, o tráfico, a violência, fatores que a gente já, de alguma forma, já tem uma interlocução, né? A gente sabe que cada território, ele traz em si mesmo as suas construções e as suas histórias, enfim, o que os torna diferenciados, né? O CAPS 2, ele tem, já por curiosidade, um nome, né? Carlos Augusto Magal, ele vem, na verdade, em homenagem a um morador, nascido e criado em Manguinhos, de sofrimento mental intenso que morre vítima de violência por um acontecimento na comunidade. E outra curiosidade é que o CAPS, ele surge muito da ação coletiva dos moradores, né? Através de conselhos gestores, de participação dentro da política pública. Então, o CAPS vem com o desejo dessa população também, né? Os desafios que eu acredito que a gente tem, né? O Tiago bem colocou assim, né? Do cotidiano, né? Desse em que a missão do CAPS, ela vai além, eu acho que ela nos convoca para a garantia, inclusive, de vida, né? Me reporta também, por exemplo, um acontecimento que, por incrível que pareça, acontece hoje numa dinâmica cotidiana do CAPS, né? Quase no sinal de expediente, a gente recebe a chegada de um usuário, que não é o usuário do CAPS, é de um outro CAPS, mas que circula todo o território do Rio de Janeiro e que, na sua angústia, né? Acaba provocando o chamamento do poder paralelo, né? Do tráfico que ali circula. E hoje a gente teve que tirar, praticamente, das mãos do tráfico esse usuário, né? Que, infelizmente, é assim, nem sempre ou não é cotidiano, não é natural que o tráfico possa entender a loucura e muitas vezes quer fazer um julgamento, né? De ações, de palavras, enfim, de acontecimentos e que vai perpassar mesmo pela violência, né? Eu acho que o desafio, né, de um funcionamento de um CAPS num território, né, que transpassa toda essa vértice aí, eu acredito que está primeiro no conhecimento do próprio território, né? Da mudança que esse território tem a cada momento, né? Por exemplo, há cinco anos cidades atrás do território que se apresentava para a implantação daquele CAPS era outro. Hoje, esse território tem modificado, assim, não é só a característica urbana, né, de novas construções, mas de um próprio movimento, né, do poder paralelo, né, que tem estado muito mais próximo do CAPS. Próximo, que eu digo, no sentido da vulnerabilidade que acaba, enfim, colocando a missão desse dispositivo, né? Eu acredito que o grande desafio é entender essa cartografia, acompanhar a vida desse território que se renova a cada semana e poder estar linkado com a comunidade, né? Como o Tiago bem fala, a comunidade é a nossa escolta, a comunidade é o nosso escudo e é algo, assim, impressionante, uma vez que entendem a missão daquele dispositivo ali colocado para a disponibilidade daquela população. Eu acho que um outro desafio é se manter a sanidade da equipe, né, de quem está de frente com as situações de cotidiano, por exemplo, né, ao acabar um dia de trabalho, tendo perpassado por toda a experiência de hoje, por exemplo, a gente tem que saber que isso fica na conta do corpo, né, de cada um de nós, né, e ter um momento de cuidar disso, né, dessa energia que passa, né, porque a violência eu tenho para mim que é algo, assim, que mexe demais com todos, com todas as pessoas, né, não existe uma testemunha ocular, existe, é uma presença, é algo que abarca e não é só a vítima, né, mas é quem testemunha também se torna um fator de recepção daquelas consequências dos atos. Então, eu acho que o desafio é manter-se linkado, né, na mudança do território que é contínuo, é vivo, que ao mesmo tempo que é um território que perpassa pela violência, é um território que produz vida, né, é comum você chegar pela manhã e encontrar comunidades fazendo exercício, caminhando, enfim, toda uma vida ali com mais naturalidade, com menos densidade, está ali presente e que muda, assim, o contexto de uma hora para outra, é como o vento, né, recentemente a gente passou pela pela rebarba, né, daquela grande violência que culminou com 28 mortes, ali no Jacarezinho, porque é muito próximo, né, tem uma interlocução, né, e curiosamente, assim, a presença, né, como o Tiago falou, assim, da comunidade, eu acho que é algo que ao mesmo tempo nos garante a continuidade do trabalho, né, a estadia naquele território mesmo, porque a maioria que trabalha não vive no território, a gente se torna transiente que é, que não é estrangeiro, né, e eu acho que um dos desafios, assim, de grande importância nessa, nessa estadia é esse contato com a comunidade, é esse contato com a mudança do território, como eu já falei, é muito viva e parece lenta, mas é muito rápida, né, o contexto da pandemia mudou muito, muito o território e não é só no contexto fisiológico desse território, é no contexto subjetivo desse território, o desemprego, a fome, enfim, toda a característica que vem trazendo ou que vem sendo revelado com o evento da pandemia, né, são uma gente, de contribuição para os fatores de se entender as subjetividades da própria violência, né, o CAPS Magal, ele, ele está integrado também, assim, a própria aproximação da estratégia de família, né, o trabalho de território que tem sido mantido, né, como característica desse CAPS, sempre foi muito potente, poder tramitar, poder aproximar o usuário de saúde mental da própria estratégia de família é um outro grande desafio, porque perpassa também pelo fundo de cena, né, das violências e muitas vezes de novos territórios que não são amigos, né, que, por exemplo, de uma rua para outra, né, a gente lida com facções diferentes, né, no mesmo espaço geográfico, ocupa, por exemplo, duas bancadas de pontos de venda de droga que são de facções diferenciadas e essa angústia, né, e essa vulnerabilidade muitas vezes também se caracteriza com a própria entrada ou ausência do Estado, né, que é um complicador, que é uma... algo que... que é isso, acho que a gente precisa ter sensibilidade para entender o movimento do território, ter sensibilidade para a mudança do território, a gente procura algumas estratégias para se manter ali, né, o acesso mais seguro é uma dessas estratégias, né, onde a gente se informa de como está a entrada ou não no território para o início do trabalho, a gente passa muitas vezes por um momento em que a unidade não pode abrir, né, devido ao risco, né, de que alguma ação ou de que algum acontecimento saia fora do controle. nesses cinco anos a gente também tem que registrar que nós nunca passamos por nenhuma situação de risco mais complexo com a equipe, né, e com os nossos usuários também. A gente não tem nenhum registro de um acontecimento que a gente possa dizer assim, né, não é possível estar aqui, né, agora, essa possibilidade de estar exige estar atento a essas estratégias, né, como uma garantia de poder continuar nesse projeto. A gente já sabe dos desafios da saúde mental, a gente já sabe que os CAPES vêm com uma destinação de acabar com uma violação, né, interna, e para enfrentar também outras violações, mas, como o Tiago disse, é a expansão da vida, né, e a gente sabe que na periferia, na comunidade, na favela, a troca não é zero, né, tem muitas trocas ali o tempo todo, né, a grande maioria não são os agentes produtores de violência, a grande maioria dos moradores, né, então, acho que uma das estratégias, uma das garantias, uma das possibilidades que temos é exatamente esse convívio, esse link que é possível de estar construindo com a comunidade, e isso também tem sido renovado, tem estado muito bem a atenção, eu acho que está por aí, né. Obrigado, Washington, excelente, descrição excelente, tem coisas extraordinárias aí do que é saúde mental, né, no sentido dessa coisa do contato com o território, esse território que muda a cada dia, né, quer dizer, é muito importante essa imagem, hein, Patrícia, quer dizer, o serviço está no mesmo lugar, sim, mas o território muda a cada momento. Porque ele fala da redução do Estado e da resistência de algumas instituições, né, isso, porque hoje, infelizmente, nas favelas, são poucos de serviços que permanecem, eu costumo falar que hoje o Correio não entra dentro da favela, hoje entra o Estado armado, as escolas estão desvias e o Conselho do TELAR, essas instituições que são mais diferentes, quem tem mais contato intrínseco com a problemática do território, porque, na verdade, a gente quando trabalha com a saúde mental, trabalha com a problemática do território, né, esses estão resistindo, e exatamente isso, hoje, concordo com você, e há de se fazer estratégia, assim, para que esse Estado ele cresça e não reduza como a gente vem tirando cada vez mais. É, esse é o desafio que o nosso país inteiro, né, está precisando enfrentar, né. Então, vamos agora ouvir a Desirê Simões, Desirê, muito obrigado mais uma vez, a Desirê Simões trabalha lá no CAPS, Paulo da Portela, né, que fica lá na, em Madureira, e ela vai nos relatar, então, a Maísa aqui, que é da, da equipe aqui do Portal Favela, está dizendo que a nossa audiência está bombando, hein, gente, então, muito grato aí, porque o time que está aqui é um time máximo, Desirê, entre eles, Desirê, com a palavra, muito bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite, primeiro, dizer do meu prazer, né, em estar inserida nesse coletivo, nessa noite com vocês, obrigado pelo convite, é, eu hoje trabalho no CAPS AD3, né, Paulo da Portela, eu acho que vale sempre ressaltar essa sigla AD, álcool e drogas, que eu acho que é o que torna, pode tornar um serviço de saúde mental altamente complexo, né, para além de tudo que a gente já atravessa em todos os dispositivos, é, fiquei dois anos e meio trabalhando no João Ferreira, o Tiago falou da Ana Adler, que é minha colega de trabalho, né, muito bom ouvir falar do João Ferreira, porque eu considero que lá foi uma grande escola para mim, no sentido dos desafios do trabalho em uma região também de muita radicalidade, por ser dentro do complexo do alemão, né, assim, o lugar onde eu aprendi que o grande desafio de qualquer equipamento de saúde mental, tá no que o Washington trouxe, no que o Tiago trouxe, que são as articulações com o território, né, e aí o Washington estava trazendo agora no final isso do território geográfico, território existencial, território vivo, né, que muda a cada momento com as suas dinâmicas particulares e específicas, já nenhum território de fato se iguala ao outro, ainda que sejam geograficamente muito próximos. e dentro disso, assim, né, eu acho que começando a falar de maneira mais aberta para afunilar, quando eu penso nessa articulação territorial, assim, quanto grande desafio do trabalho, porque são equipamentos de saúde inseridos nisso, né, em regiões que a gente tem uma marca grande do tráfico de drogas, né, na sua presença, o Paulo da Portela tem uma outra configuração, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, porque também é uma área que tem tráfico com diversas facções e milícia, né, o que torna tudo muito mais difícil, assim, né, mas de uma necessidade, como o Tiago falou no início, que a gente execute enquanto profissionais um certo tipo de trabalho que a graduação não ensina, que a pós-graduação não ensina, que é de uma capilaridade, no território através de uma articulação do um para um, do pessoa para pessoa, né, de poder entender que ser um rosto conhecido no território é o que possibilita a nossa entrada de fato nesses espaços, né, então, quando eu estou numa área de tráfico de drogas intensos, como era o Complexo do Alemão, eu fazia um trabalho territorial importante, então, eu precisei entender que o território precisava conhecer o meu rosto, né, para além do meu crachá, assim, porque é o que permite que a gente entre, é o que permite, inclusive, isso que já apareceu aqui com os colegas, de uma sinalização de usuários que são nossos, né, e que, às vezes, essas instâncias junto com a comunidade nos sinalizam que estão em sofrimento psíquico ali no território, que possibilitam uma ação de saúde que salva vidas, né, assim, o nosso trabalho é um trabalho que salva vidas não numa dimensão no sentido de fazer o atendimento de urgência e emergência, de reanimação cardiopulmonar, aquilo que a gente está acostumado a ver de uma forma mais cinematográfica ou nas novelas, né, o nosso trabalho é salva vidas no fino da clínica através de uma escuta atenta, de uma, de um olhar muito focado na singularidade de cada sujeito, eu acho que isso também é uma marca do nosso trabalho, falando mais especificamente do Paulo da Portela, eu estou lá há pouquíssimo tempo, vai fazer um ano, né, apenas, é um CAPS que quando eu cheguei eu estranhei muito, assim, porque ele fica numa rua residencial, diferente do que eu estava então habituada no João Ferreira, que era dentro da comunidade, e uma rua que aparentemente é um espaço muito tranquilo, né, até que a gente começa a trabalhar no serviço, começa a conversar com a gestão, passa por seminário interno e vai entendendo por que aquele serviço funciona com aquela montagem específica, o Paulo da Portela ali é conhecido como um CAPS de muita organização, né, de muitos fluxos institucionais, mas que pude aprender, né, com a minha gestão, que se deu ao longo desses anos, justamente por estar inserido nessa rua que aparentemente é uma rua muito tranquila e residencial, é uma rua que a gente tem uma presença da milícia importante e nós somos um CAPS que cuida prioritariamente de pessoas que fazem uso de álcool e drogas então é um CAPS que é orientado pela política de redução de danos, o que é uma questão, né, assim, você pensar no exercício da política de redução de danos, sendo que a gente tem como política pública oficial do Estado na segurança pública a política de guerra às drogas, que não é guerra às drogas que a gente já sabe disso, mas guerra aos pretos e aos pobres, né, então o nosso discurso, eu vou dizer assim, ele não é alinhado ao que a gente tem enquanto discurso oficial aí de combate ao uso de substâncias psicoativas, até porque para atuar em um CAPS-AD minimamente a gente precisa ser orientado pelas questões antiproibicionistas em relação ao uso de drogas por parte da população, eu entendo que o meu trabalho ali, assim como os meus colegas, não é dizer que há nenhum usuário que ele precisa parar de usar aquela substância, mas como é que a gente faz se aquela for a opção dele para que ele continue fazendo uso da sua substância, mas de maneira que não seja abusiva e destruidora da sua própria vida, para que ele não perca a funcionalidade na vida, né, então é um outro tipo de olhar. Então, isso já é um ponto bastante bastante importante e também poder pensar que quando a gente fala de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, a gente está falando de pessoas que vivem sob uma sobreposição de estigmas, né, não tenho nenhum dado estatístico de um censo que vai me apontar isso, mas empiricamente falando, no exercício da clínica no cotidiano, a gente atende majoritariamente pessoas negras nesse serviço, então a gente está falando das opressões sociais, então de raça, a gente está falando de uma população que é da zona norte do Rio de Janeiro, a área programática 313, onde o Paulo da Portela está inserido, é onde existe o maior contingente populacional da cidade, né, aproximadamente 40% da população do Rio de Janeiro mora nesse território, então pessoas que, pensando no ser, na sua posição social, não são pessoas que têm uma condição socioeconômica tão favorável assim, então a gente está falando de raça, de pobreza, do uso de drogas e do estigma da loucura, né, o que torna o nosso trabalho extremamente complexo, né, e pensando que a gente tem um cuidado que é orientado, que acontece majoritariamente com a população negra, ainda nos faz como profissionais ter o desafio, né, de acompanhar o discurso da atualidade, que é poder ter um pensamento decolonial, né, poder pensar a partir desse lugar de um discurso não totalizante, de um discurso não eurocentrado, a partir da configuração de nação do que é o Brasil, para conseguir, de fato, olhar para esses sujeitos na sua singularidade, com a atenção a não desenvolver uma clínica que perpetue as práticas racistas, né, e também um serviço que possa pensar no seu engendramento institucional e como não fazer práticas que perpetuem o racismo institucional, que ainda é um tema pouco falado, mas que a gente precisa poder problematizar e colocar isso na roda, pensando que é essa população que a gente atende majoritariamente. O Paulo da Portela, ele é um CAPS que durante anos ele conseguiu sustentar zero internações, né, na sua área, o que é um grande dado, assim, né, porque ele é o único CAPS 3 dessa área programática 3.3, como eu falei, tem o maior contingente populacional da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é um CAPS AD que tem acolhimento noturno, então, a gente precisa, como a gente costuma falar, da conta dos nossos usuários cadastrados no nosso serviço e também pensar nessa política antimanicomial dos usuários que são dos CAPS 2 da região. Então, tem CAPS C, tem CAPS de transtorno, então, para além da clínica AD, a gente precisa poder ter um trabalho especializado e atento para pessoas que têm transtorno mental não fazem uso de álcool e outras drogas, a gente acolhe adolescentes no nosso serviço, então, precisa também ter um trabalho que a gente possa estar atento a isso, a essas especificidades da clínica da infância e da adolescência e o que fala também de uma articulação que precisa ser muito consolidada, dinâmica e em ato com os outros serviços do território, porque, por exemplo, quando a gente recebe um adolescente que está em um risco social importante, que faz uso de álcool e outras drogas, a gente precisa poder compartilhar esse trabalho com o CAPS C, que é um trabalho que convoca muito do nosso pensar e do nosso fazer. E também isso, o Paulo da Portela também, em alguns momentos, é falado como o CAPS mais fechado, digamos assim. E isso não é à toa, isso tem relação com o território onde ele está inserido. Às vezes, um usuário nosso, quando tenta evadir o serviço, em franca crise para pular um muro, por exemplo, que lá nós somos uma casa, felizmente nós somos uma casa, o que não é a realidade de todos os serviços de saúde mental do Rio de Janeiro, ele cai na casa do vizinho. E nem sempre o vizinho é receptivo a um usuário de álcool e drogas pulando na sua residência. E isso gera transtornos, não só para os usuários, mas também para a gente, enquanto equipe, assistencial desse serviço. Então, o que eu tenho de notícias com a gestão, com a gestão do CAPES ou do seminário interno, é que, desde a sua implantação, foi necessário que as direções tivessem uma conversa muito próxima, muito no um a um, com os moradores daquela rua, de uma sustentação. Nós temos, por exemplo, uma delegacia próxima ao nosso CAPES. Isso também demanda um diálogo, assim. E também, tem situações relatadas por pessoas que trabalham lá há mais tempo, de serem assaltadas, há anos atrás isso, e de irem procurar o seu recurso institucional, do Estado, enfim, aconteceu um problema comigo aqui nessa rua, e de ser, vamos dizer assim, uma demanda não muito valorizada pelos profissionais que receberam. o estigma que vai para o usuário também é o estigma que cai na gente. Então, eu sou uma trabalhadora apaixonada pelo sistema único de saúde, eu tenho grande orgulho de ser funcionária da Rápis do Rio de Janeiro, mas eu acho também que o nosso trabalho exige uma disposição que é muito particular de todos nós a estar no enfrentamento de tudo isso que acontece em nome de uma ética clínica, de uma ética com a população, com os nossos usuários. Então, acho que a minha fala pode se encerrar por aqui para que eu não me alongue muito, mas é um pouco do que eu pensei em trazer e compartilhar com vocês hoje. Excelente, excelente relato, Desirê, muito agudo, muitas colocações muito importantes. O CAPSAD é especialmente sensível a esse contexto, é um dispositivo que é um dispositivo que vai diretamente nessa contradição que é a contradição essencial do proibicionismo, que sustenta, na verdade, a violência, se sustenta a violência e a violência armada no território. Pedro, e a importância é quando ela fala da política, antidrogas, onde a gente tem toda uma sociedade e aí a gente tem que conversar, é muito importante esse programa hoje, a fala da Desirê, já tem tantos pessoas da favela que também estão nos assistindo, a redução do Estado, mas também a importância desse estigma que quem trabalha com pessoas que estão atravessando a questão do uso abusivo de drogas ou substâncias entorpecentes no modo geral, como que transfere também para esses profissionais, né? É como se o problema do uso abusivo de drogas fosse uma permissão que nós estamos dando porque a gente não mata, a gente acolhe, a gente escuta e a gente trabalha com a política de ressalva de danos, porque na verdade todo mundo toma seu chupinho, né? A sociedade usa sua maconhinha, usa seu cigarro, usa seu remedinho para dormir, mas enquanto não está associada a pobreza e a miséria, isso tem uma conotação, então é muito importante dizer, eu fiquei muito captada e estou muito contemplada com a tua fala, porque é isso aí, enquanto a sociedade ela não se conscientizar que o uso abusivo de drogas e torpecentes também passa por uma educação de contenção, de autocontrole, uma educação onde que o não também passa a ser importante, essa questão do não na adolescência, na primeira infância, do não estimular, do diálogo entre as famílias para a gente poder, olha, eu estou muito, muito feliz de ter escutado o teu relato e o Washington, o Ologico e o Thiago também. Excelente, então, foi muito, os três relatos foram muito, muito agudos, muito, muito importantes, eu vou dar a palavra agora para a Natália Neves, a Natália Neves está nos ajudando aqui, está aqui na sala e ela vai trazer uma síntese brevíssima dos comentários dos nossos, dos nossos, é espectadores que se fala, né, das pessoas que estão nos acompanhando, ela vai fazer uma síntese e vai ser, essa síntese está dirigida a todos os nossos três convidados, né, e aí, depois dessa síntese da Natália, a Natália é estudante de medicina e é extensionista lá também do projeto lá da UFRJ, aí, depois dessa síntese que a Natália vai fazer, a gente vai devolver, melhor assim, não, Patrícia, por causa do tempo, para cada um de vocês, dos nossos convidados, poderem fazer as suas considerações finais, o programa aqui, ele é bom, mas ele tem que acabar em algum momento, ele tem um tempo e já conseguimos aqui passar um pouco, nós vamos ter uma flexibilidade para continuar um pouquinho mais além das 22 horas, tá? Natália, a Natália não está podendo acionar a câmera dela, mas ela está acompanhando e vai, portanto, fazer essa síntese da participação lá dos, de quem está nos assistindo pelo YouTube. Com a palavra, Natália. Boa noite, gente, tudo bom, prazer, meu nome é Natália Neves, sou extensionista da Frente Tamira, também estudante de medicina, conseguimos uma pergunta agora, mais representativa, e é, quais são os desafios de atender uma população atravessada por tanta fragilidade social? Há essa complexidade de atender na saúde mental demandas de outras políticas? Como manejar isso? Eu acredito que essa pergunta, ela seja extremamente ampla e diversa pra gente conversar sobre hoje, ela cobre exatamente o que foi dito nos três relatos sobre a questão de desigualdade social e vulnerabilidade, e é de extrema importância a gente valorizar esses depoimentos e relatos de profissionais que atuam no território, que veem a realidade, e toda a questão do uso abusivo de drogas e da redução de danos, ela é importante a gente entender a aceitação da realidade e conseguir trabalhar em cima do que é possível, porque o que é ideal talvez não seja o que a gente consiga alcançar, mas a gente tenta sempre fazer o melhor naquela questão de vulnerabilidade, a gente sabe que o nosso país está num momento de crise, está num momento difícil, todo mundo está sentindo isso, principalmente a situação, a população mais vulnerável, então é de extrema importância a gente colocar isso em pauta e conversar sobre essas questões que são os escoamentos de todo esse estresse, dessa situação ruim que vem borbulhando por dois anos e durante todo esse governo. Se os participantes conseguirem responder essa nossa pergunta de forma mais sucinta por causa do tempo, seria incrível, gente. Muito obrigado pelo relato de vocês, acrescentou muito a todos que estão assistindo, eu tenho certeza, e continuamos esse trabalho consciente e um trabalho que olha para o povo como ele é. Obrigado, obrigado, Natália. Eu acho que essa sim, eu acho que você disse bem, essa é uma pergunta síntese mesmo, não é? Nós temos aqui vários comentários que todos puderam acompanhar, comentários elogiosos, tem uma pergunta agora específica sobre o CAPS-AD, da Dulce, Gaspar, mas eu penso, não sei, quero saber o que acha a Patrícia, que essa pergunta sobre as outras políticas, a necessidade de articulação intersetorial, a complexidade do cuidado, não só de AD, de álcool e drogas, mas do cuidado do CAPS nos territórios que são marcados pela vulnerabilidade. uma coisa assim muito importante que o Washington apontou, que é próprio do que a gente chama de atenção psicossocial. A atenção psicossocial é território, a atenção psicossocial é não apenas entender o território, mas interagir com o território, é poder ter uma presença e o território se move permanentemente, o território não é fixo. Então, a atenção psicossocial também tem que saber acompanhar essas mudanças que o Washington chegou a falar alguma coisa como nuvem. E tem que fazer isso também que o Tiago mencionou, quer dizer, a comunidade dá legitimidade, reconhece a legitimidade do serviço e, sendo assim, a comunidade, os moradores, eles participam do esforço de acolhimento. isso é da missão do CAPS. E a Desirê, num relato brilhante da Desirê, apontando essa questão de que é preciso de fato colocar o dedo na ferida de que essa questão de guerras drogas é uma maneira de continuar a exercer uma política que é de genocídio, que não tem nada a ver com... E não existe, não existe na experiência humana, desde os tempos pré-históricos, o não consumo de substâncias psicoativas. Não existe isso, sempre foi uma coisa da experiência humana. Portanto, o que a gente tem que tentar modificar é o proibicionismo, é a política e a superestrutura jurídica que define que o consumo de substâncias tem que ser repelido com essa violência que é a violência do Estado em cima desses territórios. Então, olha, tem outras perguntas, aí vem o programa do tempo. Eu queria... Eu achei que a Natália Neves sintetizou muito bem ela e o Matheus, que também é lá nosso extensionista lá do projeto. E aí eu acho que a gente poderia, com essa pergunta sobre outras políticas, intersetorialidade, a gente devolver. E depois, depois das pessoas, os convidados falarem, vai para a Patrícia, a Patrícia encerra. Pode ser, Patrícia? Você faz a fala final. Então, nós vamos passar seguindo a mesma ordem das falas iniciais, já caminhando, portanto, para o encerramento. Da minha parte, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço novamente a Patrícia, agradeço a Natália Neves aqui que nos ajudou e o Matheus também que ajudou lá no YouTube acompanhando as perguntas e todas as pessoas que participaram pelo YouTube. Então, agora, com uma intervenção mais rápida mesmo, eu vou passar para o Tiago, depois para o Washington e depois para a Desiré. Tiago, com a palavra. Uma intervenção agora mais breve. Tá. Então, eu me perdi um pouco na pergunta agora, mas ele perguntou quais eram os desafios. É, os desafios e essa questão de outras políticas públicas. Como fazer essa internação com outras políticas públicas que foi uma síntese, uma pergunta mais síntese. Agora estão aparecendo várias perguntas aqui. Invasões policiais, como é realizado. E eu acho que a gente vai... A pergunta está aí, está vendo? Está, estou vendo. O Matheus está colocando. Quais são os desafios de atender uma população que tem tanta fragilidade social? Como isso traz uma demanda de outras políticas? Então, eu queria responder isso comentando um pouco o que a Desirê falou, que o CAPS, ele também, ele bebe muito de uma técnica fina, da singularidade de cada sujeito. Ao mesmo tempo, a gente lida com desafios muito grandes. A gente trabalha no Brasil muito duro, uma realidade muito dura, muito real, um cotidiano muito... vamos dizer assim, de uma concretude que precisava... Acho que o CAPS precisava ser... O negócio precisava ser mais estudado. Desirê estava falando isso e eu lembrei de um dia, vamos dar um rápido exemplo, que é sempre bom para ilustrar. Uma colega do CAPS, assistente social, me chamou para ir na residência protegida, uma residência protegida que o CAPS acompanha, tem dois usuários. Aí eu pensei, nossa, ela quer que eu ajude ela a acompanhar o caso, quer discutir o caso comigo e tal. Fui lá, fui com ela até a residência e ela queria que eu arrombasse a porta da residência junto com ela e ajudasse a consertar um cano. O desafio do... O que a gente faz do CAPS, o que a gente se desdobra para acompanhar essa população, é um negócio de uma complexidade, ao mesmo tempo de uma riqueza e vai tanto além da nossa formação e do que a gente pensa a princípio que seja nossa missão como serviço, que acho que vale a pena aprofundar, vale a pena a gente discutir. Acho que o diálogo intersectorial dentro da favela pode ser muito rico, porque a favela tem atores institucionais do campo do Estado, mas tem muitos atores culturais. Na favela tem, por exemplo, tem terreiros, tem igrejas, na Rocinha, por exemplo, a gente fez uma parceria durante muitos anos, agora na pandemia não tem rolado, mas com o movimento hip-hop. A gente tem movimento cultural na Rocinha também, por exemplo, o Sankofa, que é um museu da Rocinha. então a gente consegue fazer um diálogo intersectorial muito rico, muito produtivo e que sem ele o CAPES não se sustenta, não dá conta do seu demônio. Então, resumindo. Tiago Washington. Eu acredito que todo esse desafio deve atravessar pela estratégia desenvolvimento de um território saudável e que ao mesmo tempo ele possa ser sustentável, sustentável no quê? Na sua cultura, na sua política, na sua governança, na sua participação comunitária. Eu acredito também que há de haver uma sensibilidade maior com a própria governança que orienta esse desenvolvimento. Infelizmente, a gente lida ainda com políticas equivocadas que é de governança e não de governo. A gente lida com algumas dificuldades que têm uma tendência a paralisar o próprio trabalhador CAPES, o próprio... Enfim, eu acho que o desafio dessa continuidade também está em cada um de nós, trabalhador da saúde, trabalhador do SUS, e que sustenta esse projeto de nação. Eu acredito que na minha visão é o único que sobrou e que vive de reveses, que vive de ataques, que vive, enfim, de tentativas de desmontes, que vive, enfim, de uma precariedade que nos obriga a ser muito criativos, nos obriga a ser determinantes desafiadores dessas circunstâncias. mas não esquecer nunca dessa vida que existe no território, nessa vida que existe no movimento coletivo-comunitário, acho que é de grande importância para o nosso trabalho. Obrigado, Austin. Vou passar para a Desirê, e aí vou, depois da Desirê, a Patrícia faz o encerramento, e eu queria também aqui registrar o nosso agradecimento à Maísa, que é da equipe aqui, que foi, como em todos os outros programas, ela tem um acompanhamento, as pessoas não veem isso, mas ela tem um acompanhamento excelente, nos dá toda a dica aqui sobre como fazer, nos concedeu mais dez minutos, tudo isso para a gente concluir. Maísa, muito grato, mais uma vez, e muito grato também à TV Portal Favelas, pela oportunidade de a gente fazer essa discussão aqui, que eu achei importantíssima, é uma discussão que mostra como esses equipamentos são equipamentos que podem intervir em uma coisa de desigualdade, de violência, de iniquidade social, e intervir, claro, nós precisamos mudar o país, mas essas instituições mostram que isso pode ser feito, pode ser feito desde que haja, de fato, mudanças nas condições mais estruturais desse nosso país. Desirê, com a palavra, depois, Patrícia, vai direto para você para fazer o encerramento. Desirê, muito grato, pode, então, fazer as suas últimas considerações. Sim, sobre as políticas com quem a gente conversa enquanto trabalhadoras de saúde mental nos CAPES, eu acho que todas, não consigo imaginar, quase todas, não consigo imaginar a gente não poder olhar para um fragmentozinho de cada coisa para atuar no CAPES. Eu também acho, como o Tiago falou, CAPES tem que ser estudado, que serviço complexo, porque a gente pega as pessoas no sofrimento e precisa olhar para essa singularidade e é a partir, porque é isso, é a partir dessa orientação, o que a escuta nos orienta, através do sofrimento de cada um que a gente recebe, que a gente vai acionar os dispositivos que se fizerem necessários para o cuidado da defesa do sujeito. Então, pode ser um monte de coisa, desde as instâncias oficiais do Estado até as organizações da sociedade civil que estão naquele território de nossa abrangência, de nossa responsabilidade sanitária, mas eu fico pensando também, o Paulo da Portela ele é um CAPES também, que eu posso dizer isso e acho superinteressante, ele é um CAPES em que trabalham produtoras culturais. Então, esse eixo da cultura, a entrada da arte no trabalho, como vi a possibilitadora de cuidado em saúde, como de extrema importância. E também penso nessa importância da articulação com as associações de moradores. Eu acho que são as instâncias que abrem as portas para a gente para entrar em um território de maneira cuidada e de maneira orientada. Aprendi isso no Complexo do Alemão, virando parceira da Associação de Moradores da Nova Brasília. E a partir desse presidente da Associação, Marcos, foi quem pôde me ensinar generosamente como que se faz para entrar em uma comunidade a qual eu não pertenço. E aí eu vi que tem algumas perguntas dirigidas aos CAPES AD aqui, né? Posso falar que o atendimento é 24 horas, a gente tem acolhimento 24 horas. Então, tem alguém numa situação difícil de uso abusivo de substâncias, ligar para o CAPES, levar ao CAPES que a gente recebe nas 24 horas do dia em articulação com as emergências, caso seja um turno que a gente não tenha médico na unidade para poder fazer esse cuidado de maneira continuada e longitudinal. Acho que posso encerrar a minha fala por aqui. Parabéns a todos os convidados, foi uma noite incrível mesmo. quando a gente iniciou falando da importância de reforçar o que é o CAPES dentro dos territórios, era exatamente o que a gente já previa, né? Como eu falei anteriormente, a redução do Estado e desse governo que, infelizmente, a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, que é uma política o berço do genocídio da população negra, da população periférica, é o berço do feminicídio, é o berço das mães que perdem o poder familiar pela miséria, pela pobreza, falta de política para educar e criar seus filhos. Então, é muito importante reforçar que tem serviços de qualidade, apesar dos gelatos, como a gente vê, da tentativa de aparelhamento, da falta de recursos para as universidades, da tentativa exaustiva de corte para as universidades públicas, nas pesquisas, na formação de profissionais, nos concursos públicos, na tentativa dessa reforma administrativa que prejudica cada vez mais o serviço público, que tem que ser um serviço de qualidade e gratuito para toda a população, que a nossa população, em sua grande maioria, é carente e é precária. o Rio de Janeiro são em torno de 700 chavelas para 70 bares, isso eu estou num número otimista, então, com a pandemia, a gente vai ter a miséria muito mais acentuada, o número de órfãos aumentaram muito, a entrega voluntária, não de recém-nascidos, mas de crianças no Rio de Janeiro aumentaram 116%, então, a gente tem um desafio grande a encarar e a combater essa política racista, misógina, LGBTfóbica e que não respeita a ciência. Então, parabéns a todos vocês, parabéns ao Portal Favela, parabéns à equipe do Portal Favela que está na produção, Maísa, Mariana Molica e tantos outros, Rumba, Gabriel, Lourenço, os camaradas da favela, os camaradas do asfalto, mas a nossa luta é antirracista, antimanicomial e a gente vai, a gente vai para cima e a gente vai para cima deles dia 2, todo mundo na rua no Fora Bolsonaro e o Portal Favela já está lá. Até o próximo programa no último quinta-feira do mês de outubro. O tema, nosso Pedro Gabriel, nosso mentor, nosso mestre, a definir, continua seguindo a gente na rede. Obrigada e boa noite. Boa noite.